Obrigado, gente Bom, sabe aquele momento que a gente só quer conversar normal Sem se prender ou se limitar com algum filtro ou coisa parecida? Pois bem, hoje eu tô me sentindo exatamente assim Eu quero fazer algo mais eu, sabe? Sem roteiro, sem filtro E talvez seja por isso que do nada eu viro um macaco falando Porque a minha linha de raciocínio não é tão boa E aí eu vou me perder e vou ficar que nem um macaquinho, velho Mas eu juro que vai ser de coração Felca Felquinha, velho Como qualquer coisa que remete a esse nome me traz coisas boas Até porque do fundo aqui do Hurt Eu sou fã demais desse cara Seja dele como pessoa e também como profissional Eu em si tenho um grupo com ele no Discord A gente se fala de vez ou nunca E o pouco contato que a gente teve jogando, conversando Foi incrível, mano O cara é... o cara é sensacional E profissionalmente falando Eu acho que o que ele faz é perfeito, mano A forma como ele conduz o vídeo A forma como ele faz uma piada de um jeito mais lento Mais calmo É algo devagarzinho e é perfeito Coisa que muita gente não consegue fazer Tenta imitar e não consegue Certo, velho Eu sou fã pra caramba desse cara E se vocês não conhecem ele Vai na descrição, dá uma chance pra ele Porque eu juro que vocês não vão se arrepender Porém, o ponto em si não é contar sobre a história dele Ou ficar mamando Por mais que eu ficaria aqui por horas Mas sim comentar sobre coisas atuais Atualmente o Felquinha pegou um milhão de inscritos E junto disso ele fez um especial de um milhão Que eu confesso Eu não tinha entendido muito bem Foi literalmente um vídeo só batendo palma e silêncio E só foi ele batendo palma Literalmente isso Daí eu acreditei que era somente uma sátira Algum tipo de piada e vida que seguia Até que no dia 8 de maio ele posta um vídeo chamado Precisamos conversar E foi aí que eu criei uma teoria Que talvez, só talvez Faça algum tipo de sentido E talvez mesmo que não tenha sido a vontade dele em si Inconscientemente, sem perceber Ele pode ter feito E calma, a gente já chega lá O vídeo Precisamos Conversar é um vídeo totalmente diferente De todos os outros que ele já fez É um vídeo do cara de cabelinho amarrado Tomando um vinho Fazendo com que eu duvide da minha sexualidade Só que é um vídeo dele falando sobre ele Falando sobre o problema Sobre coisas que ele já passou E principalmente sobre Como a solidão dele é algo que ele tem que enfrentar todos os dias É um vídeo muito sincero Tanto que muitas pessoas se identificaram E no final então ele fala sobre fazer uma única live Que seria essa live O motivo desse vídeo aqui em si Dias se passaram E ele então fez essa tal live Inclusive A live foi muito bem Foi parar nos Trend Topics Ele fez uma piada com o Cellbit E aí o pessoal já foi lá Encher o saco do Cellbit Até porque a fanbase do Felco É uma fanbase bem consolidada e fiel É uma fanbase bem grande E muito diferente do que ele pensava Até porque ele acreditava Que a live em si ia ser diferente Que depois do vídeo dele desabafando e conversando O pessoal ia entrar lá pra zaralhar Pra ficar zoando E não de fato ficar do lado dele Acompanhar ele por ser ele mesmo E assim automaticamente ele iria se sentir sozinho tendo pessoas Só que o resultado foi completamente o contrário de como ele achava que ia ser E acabou que foi tudo muito incrível Eu não gosto de aparecer tão vulnerável assim Só que a gente tá aqui né Não é fácil pra mim pessoal Eu gostei do resultado Talvez eu pensei que eu não ia abrir mais live Nunca Porque Eu esperava outra coisa na verdade Tipo Obrigado gente Obrigado gente Eu tô chorando porque Eu vou explicar um pouco tá Só pra não parecer que eu sou louco Eu sou um cara muito fechado de verdade Eu sou um cara de verdade muito fechado Eu tentei entrar no YouTube Eu criei meu canal meio que pra Eu falei no vídeo já Pra me sentir menos sozinho E E nessa live foi A vez que eu me senti realmente Eu me senti Eu não sei Eu fiquei feliz por tanta gente ter me apoiado Pô é foda cara Eu não queria aparecer assim E isso foi incrível sabe A sinceridade que ele teve com toda a situação Foi algo muito humano Foi algo que foi notório Que foi de coração sabe Todo o choro que ele deu no final Não foi em vão Porque a comunidade dele em si Mostrou que ele nunca vai de fato ficar sozinho A solidão Problema com insegurança Problemas em geral É algo que afeta demais os criadores Que vocês não fazem ideia Tipo É mais comum do que vocês imaginam Vocês acham que Só porque o YouTuber é grande Porque tem muita relevância Que é famoso Não tem problemas Mas é aí que vocês se enganam Geralmente é esses os mais ferrados Mais inseguros Com tudo E aí Foi por isso que eu tirei esse vídeo aqui Pra também conversar um pouco com vocês Eu também passo por algo bem parecido Com o que o Felca passa No sentido de se sentir um pouco sozinho Mesmo que talvez não pareça tanto Essa daqui é a verdade Sabia Eu tenho sim um grupo de amigos Na qual eu sempre jogo Tô conversando Fazendo piada Dando risada Todos os dias Só que fora da internet É até triste falar Mas eu não tenho ninguém Pra não falar ninguém Agora eu comecei a tirar A carta da autoescola Decidi virar o Brian O Toretto E também comecei a treinar Pra ficar fitness Perder aqui a barriguinha de chope Porque eu não tomo chope E assim eu comecei a fazer Algumas amizades Que tão sendo muito importantes Pra mim Mas fora isso Eu não tenho uma alma A não ser minha família E minha namorada Tá ligado E isso no fundo É muito triste Você se desligar daqui E não ter absolutamente ninguém Tudo bem que a solidão É algo que as vezes é bom Só que nunca é bom Ser totalmente sozinho Sabe E eu sei que as pessoas de fora Que vêem que eu tenho Sei lá 700 mil inscritos Devem pensar Mano Esse daí é o homem Mais cheio de amigos do mundo Só que isso daqui É uma mentira E isso daqui É uma realidade Muito triste Dos criadores de conteúdo Os youtubers em si Os influenciadores em si Num geral A grande maioria São sozinhos E um dos motivos É que primeiro As pessoas não são confiáveis No meu caso Eu tinha dois amigos Que eu considerava demais E por trás Os caras cometeram Os piores tipos De coisas do mundo Tá ligado Algo que me deu Um certo receio De fazer algum Outro tipo de amizade Algo que eu fico Tipo com o pé atrás Sabe E também entra um outro motivo De que a grande maioria Dos influenciadores Youtubers Tiktokers Streamers Passam É porque todos nós A gente cria o canal Pra falar Pra jogar Ou coisa parecida Pra sair de algum tipo De problema interno E é aí que eu me encaixo Perfeitamente O meu motivo Pra criar Isso aqui É porque eu não tinha Ninguém pra conversar Nossa Minha barriga até rancou Aqui Mal fome Eu tava num relacionamento Bem 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 Desgastante Eu não sei Eu não sei mais falar Mas era bem desgastante Psicologicamente Abusivo Era uma parada Bem E isso me desencadeou Um distúrbio psicológico Coisa que tipo Meus pais Minha mãe Eles nem Sabem direito Porque eu não falo Porque eu não gosto de falar E esse distúrbio Se chama Alexitimia Tá Eu sei que vocês vão falar Mano Que isso É um distúrbio raro Que basicamente Me deixou Um moleque neutro Sem zoar Eu virei um moleque neutro E eu literalmente Não consigo demonstrar Muito sentimento Seja ele sentimento De felicidade E também de tristeza E eu só fico tipo Tamo junto É nóis E talvez seja por isso Que algumas pessoas Não gostam Desses meus vídeos Que eu faço com câmera Porque eu não expresso Muita emoção É tipo Geralmente A mesma cara O mesmo comportamento Enfim Agora que eu tô começando A me soltar um pouco mais Em sentido de me movimentar E falar Sabe E o motivo disso É porque simplesmente Eu não consigo expressar Os bagulhos A minha cabeça aqui Essa Não consegue Tá ligado E isso Inconscientemente E consequentemente Faz com que As pessoas se afastem Assim como eu me afasto De pessoas muito fáceis E isso é triste Tá ligado É triste no nível extremo E eu faço isso Não porque eu quero Mas porque É a minha cabeça Por sorte Assim como o Felca Eu também tenho vocês Meus inscritos Que eu amo pra caraca Eu sei que olhando Pra minha cara Vocês vão falar Mano Esse cara aí Não me ama nada Mas eu amo muito vocês E se vocês quiserem Saber um pouco mais Sobre a lexitimia Deixa aí nos comentários Que eu separo um vídeo Só pra isso Pra explicar um pouco Pra vocês Porque é uma parada Mais complexa Do que vocês conseguem imaginar Nem eu consigo entender Na verdade E eu acho que eu Sendo uma pessoa diagnosticada Tenho um pouquinho Assim ó Um pouquinho assim De propriedade Pra falar do assunto E talvez você tenha Isso também Mas não sabe Porque Pra quem não sabe Essa parada Ela é desencadeada Com traumas E aí no meu relacionamento Eu tive traumas Eu fiquei assim Um cara meio vazio Um cara meio bugado Mas que no fundo Eu sou bom de coração Enfim Eu vou parar de falar de mim E vou voltar pro foco principal Do vídeo em si Eu só queria mesmo Agradecer por ter vocês aqui Sabe? Mas eu já tô Eu já tô todo enrolado Vamos voltar pro Felca Vocês lembram que no começo Eu disse que Eu tinha uma teoria Basicamente seria de que No especial de um milhão de inscritos Que o Felca só ficou lá Batendo palma Por alguns minutos Sem ele perceber Ele mandou uma mensagem Que mesmo ele comemorando Um milhão de inscritos Ele tava lá no quarto dele Ou estúdio Ou não sei o que é Comemorando sozinho Por ter um milhão de inscritos Entenderam mais ou menos Essa analogia De comemorar Que você é o MyCod Eu tenho um milhão De pessoas comigo Só que aqui Aqui atrás Aqui Não tem ninguém É só a gente Mano é uma parada Que faz todo sentido Do mundo na minha cabeça Que se a gente parar Pra pensar Isso é muito mais complexo Do que muita coisa E pelo menos Na minha cabeça Faz todo sentido Do mundo Só que eu quero Que ele saiba E que a gente Que é criador de conteúdo Também saiba É que Mesmo a gente tendo Um Cem Mil Dois mil Cem mil Um milhão Seja Qual for o número Sozinho a gente não tá Pode ser que talvez Fisicamente um do outro sim Eu moro aqui em São Paulo Eu vou sim em Portugal Em Rio Grande do Sul Bahia Sei lá onde é que é Mas essa troca Entre criador e público É muito boa E é mais importante Do que a gente consegue Imaginar em si Porque tipo Pra mim No meu caso Me faz muito bem Sabe E sem você E sem ter o tio Sam Que mano Eu não sei Não sei o que eu estaria fazendo A minha Pelo Não sei o que eu estaria fazendo A minha vida Toda a situação do Felca É triste sim É triste demais Saber que Um cara tão incrível Como ele Não se sente tão bem Mas eu acredito Que agora Pra ele também Tá sendo incrível Perceber que Sozinho Ele também Ele também Não tá E nunca Vai ficar Felca Eu só quero que Você saiba de uma coisa Caso você chegue aqui No final desse vídeo As lágrimas que você Soltou lá na live Elas nunca vão ser em vão A gente entende Todos os seus problemas E no final de tudo A gente vai tá aqui Pra te ajudar E no final de tudo Eu não sei o que eu estaria fazendo